Fala Fiotes! Preparados para navegar comigo na missão especial que o jogo ofereceu essa semana? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já sabem, né, que Assassin's Creed Odyssey, meu, tá recheado de missões e toda semana o jogo vai oferecer aí missões especiais, né? Então, hoje a missão especial é naval e eu convido vocês, né, a tomar aquele remedinho pra enjoo, afiar as espadas e matar geral dentro do mar, galera. Hoje não vai sobrar pirata pra contar a história. Mas antes, já deixa aqui seu like recheado de boas vibes, né, pra trazer aquela energia positiva pro canal E se não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva, meu, se inscreva. Marque o sininho lá pra receber as notificações, né, dos próximos vídeos postados. Galera, essa semana, assim que eu abri o jogo, né, eu dei de cara com esse banner, meu. Dá uma olhada aí. Bonito demais, né? E na página inicial também do game ali aparece a novidade. Bom, nesse banner, em resumo, né, tá nos contando, né, o game tá nos contando que temos um evento novo e especial rolando aí com data limitada. Navegando pelos mares gregos, um navio pra lá de monstro, por nome Vento Negro, né, tá causando terror. E a nossa missão é sumir com esse maluco do mapa, com essa tripulação, enfim, com esses piratas. E é isso que a gente vai fazer. Galera, pra encontrar e aceitar essa missão, né, basta ir lá no quadro de mensagens, lá, aqueles contratos, tá ligado? Já mostrei aqui em vários vídeos. Nesse caso, ele fica lá em Fócida, bem ao lado ali da tenda do Sargon. Vocês estão ligados também, já sabem quem é o Sargon. Então, bora lá. Vocês vão encontrar, né, essa missão de nome Recompensa por Navio Ateniense. Poucos que avistam as velas do Vento Negro sobrevivem e ainda menos tornam a navegar no Egeu com medo de encontrá-lo novamente. Acabe o reinado de terror desse navio pirata, custe o que custar. Já vemos de cara que a recompensa é bruta. É bruta, então vale a pena, galera. E é isso aí, com a minha tripulação já pronta e sedenta por sangue pirata, partimos no Mar Egeu rumo ao nosso destino. Bom, a localização dele, pessoal, olha só, fica bem no extremo do mapa, bem no finalzinho, né, do lado direito. Então, só pra vocês terem uma ideia aí do tanto que vocês vão ter que navegar. Se já passaram, né, por aquelas ilhas próximas ali, é só usar a viagem rápida, senão vai ter que velejar, Marujo. E olha só a criança ali, velho, só esperando pro abate. Galera, uma dica que eu dou pra vocês quando chegarem aqui, né, olha lá, vocês tão vendo, né, ele não tá sozinho, cara, ele tá junto de outros dois navios piratas que também são bravos, cara, são bravos. Então, galera, mata geral o navio principal? Não. Então, vocês vão de encontro, né, com os dois navios que estão aí guardando o navio principal, tá ligado? O vento negro e tal. Então, os dois navios, embora eles sejam fortes, não são tão fortes quanto o navio da missão, né, o vento negro, pode ver. Eles também são de nível 24, mas o símbolo deles, vocês tão vendo ali, ó, o brasão, sei lá, enfim, é padrão. Não tem dourado em volta nem nada. Então, são bem simples de matar, desce o sarrafo. Você não é obrigado, tá, a fazer o que eu tô fazendo, tipo, enfrentar os piratas, né, cara a cara, x1. Não, não precisa, cara. Você basta, né, de fato aí detonar o navio, se quiser soltar flechas, lanças, quebrar ele no meio, não importa. E aqui eu quis fazer uma graça, passar o tempo, tá ligado? Senão, na minha opinião, a missão seria rápida demais. Então, bora lá. O engraçado, galera, eu não sei vocês, né, durante aí o gameplay de vocês, o pessoal desce pra ajudá-los. Meu, no meu caso, é, raramente desce um tenente, aqui vocês tão vendo que temos um tenente, né, mas raramente aparece um tenente, ou um ou dois membros da minha tripulação, cara. Geralmente eu luto sozinho, não sei se é bug, não sei se é só no meu gameplay. E aí, comentem aí, eu tô curioso pra saber em relação a isso, cara. Beleza, pegamos a recompensa? Bora lá no nosso navio de novo, que temos mais um navio leve e o poderoso vento negro vai afundar. Cara, o vento negro, ele é bruto, cara. Ele é muito bruto. Mas eu acho que se você meter o louco, que nem o Fista, ligado? Vai lá, já pega ele de lado e não sai da cola. Não sai da cola. Eu acho que esse é o segredo, tá ligado? Depois, quando ele estiver sozinho, galera, fica tudo muito fácil. Fica tudo muito fácil. Difícil é você chegar lá e enfrentar os três, cara. Então, encontrando o vento negro, não ataque. Não vá direto a ele. Pega os dois primeiros que ficam ali na retaguarda. E aí, depois, fica tudo muito tranquilo. Mano, é dano pra caramba. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, ele já vai pro sábio. Já era. Já era, velho. Já era. Como eu falei, você não é obrigado a ir lá e lutar contra os malucos. Mas eu sou desses. Sou desses. E já era, pessoal. Olha que bacana, meu. Ganhamos todos aqueles prêmios que vimos ali no quadro de mensagens. E, pra nossa surpresa, ganhamos também uma skin pro nosso navio. A skin do vento negro. Navio lendário vento negro. E aí, pessoal? Curtiram? Gostaram aí da missão? Lembrando que essa é uma delas, tá? Tem mais missões especiais aí na semana. Inclusive, uma delas é você ter que eliminar 25 navios espartanos, né? Que são aqueles que têm ali o mastro, a vela e tal, vermelhos. E daí, também matar 50. 50, isso. Matar 50 espartanos por toda a Grécia. Uma dica é fazer isso que eu tô fazendo aqui, meu. Vá nas batalhas por conquista de território. Só lá você vai matar uma caralhada de espartano. No meu caso, matei 30, velho. É 30, é muito. Quase cumpri a missão, né? Num único evento. Então, é legal. Vale a pena e vocês têm aí 6 dias pra fazer, beleza? Deixa aqui seu comentário, seu like também. Quero saber o que vocês acharam. Se já fizeram essas missões, se vão fazer, né? Vamos trocar ideia. Pessoal, muito obrigado por acompanhar. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!